Legal, e a gente já está de volta, hein? Estamos de volta com a melhor parte do programa de hoje. Coisa boa, né, gente? Hoje é quarta-feira, metadinha da semana. Eu espero que você esteja muito bem, muito feliz, disposto, disposta. E se você não tiver, eu vou dar alguns motivos para você ficar, beleza? Nós estamos recebendo nossos convidados nesta noite com coisa boa, dicas muito legais. Eu estou aqui com o Walter e com o Aroldo. Walter, boa noite. Cadê o Walter? Isso, pega o microfone, beleza? Tudo bem, Walter? Tudo bem, e você? O Walter já é, como é que se diz, sócio nosso aqui, né? Já veio aqui, né, Walter? Já, nós já viemos aqui preparar o nosso crepe suíço. Exato, ele vem sempre com coisa de comer, gente. Tiovinha, chama ele uma vez por semana. Tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. E estamos também com o Aroldo. Aroldo, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Aroldo? Boa noite, tudo bem? Você é a primeira vez. Primeira vez. A primeira vez, ninguém esquece aqui no programa, sabia? Não, obrigado. É, muito legal. E vocês vieram para falar de algo muito gostoso e que está na nossa região, que é uma relativamente nova, né? O açaí, que a gente conhece lá do norte, do nordeste, chegou com tudo aqui no sul do Brasil, aqui no Paraná, aqui em Moarama, Aroldo. Sim, sim, veio com tudo já faz um ano já. Na verdade, o açaí vem da Amazônia, do Pará, né? E eu montei uma distribuidora aqui em Moarama e está indo muito bem. Você, então, é o distribuidor? Sim. Tipo assim, qualquer loja, é loja que eu falo, bar, lanchonete, que a gente entra que tem o açaí, é você que fornece. É, eu estou fornecendo na região, sim. Na região todinha. Na região. E quantos lugares aqui em Moarama tem o açaí? Hoje em Moarama tem mais de 20 pontos e uma loja, sim, especializada só em açaí. Só em açaí. E outros pontos são lanchonetes que vendem outro tipo de comida, de coisas que... Sim, pastelaria, lanchonetes, garapeiras, aí tem todo o produto lá. É só ver açaí com granola, é o meu produto. Mas você não é lá das bandas do Nordeste e do Norte? Não, não. Não, não. Você é daqui do Sul, do Brasil? Eu era de São Paulo e agora finquei o pé aqui em Moarama e gostei daqui. Gostou daqui, né? Também, né, gente? Está distribuindo açaí aí, ó. Arrodo? Que bom. É um negócio produtivo, lucrativo. É, né? Sim, sim. Muito lucrativo e um produto muito bom também, né? E como eu sou de São Paulo, então em São Paulo já há 15 anos a gente já consome açaí. E aqui nessa região eu estou fazendo um trabalho legal que muita gente não conhece, mas eu estou expandindo, graças a Deus. Você foi a primeira pessoa então que chegou com o açaí aqui na nossa região? Sim. Você foi o primeiro. Primeiro açaí que a gente comeu aqui foi você que trouxe. Sim. E é o mesmo açaí lá do Norte? Sim, é o mesmo do Norte. Eu falei para vocês assim a hora que nós estávamos conversando em off. Primeira vez que eu provei açaí foi lá no Acre, em Rio Branco. É o mesmo açaí que eu provei lá? É o mesmo. Ele vem lá do Pará, da Amazônica, vai para São Paulo, faz todo um tratamento e vem para mim aqui em Moarama e eu faço toda a distribuição. Nossa, que bacana, hein? Virou uma febrezinha, né? Virou moda. Virou, virou moda. E como que se come o açaí? Essa maneira tradicional do açaí com a salada de frutas? Você pode incrementar ele? Como é que faz isso? Ah, ele tem várias opções, tem mais de 50. Se for a fundo mesmo, você pode colocar mais de 100 itens, né? Então, mas o mais tradicional é a granola, a banana, leite condensado, ovo maltino, leite em pó. Aliás, a gente vai engordando o açaí, né? Fala sério. Ah, é bom, né? A gente vai engordando ele. Com o que você quer? Ah, eu quero com isso, com isso, com isso. Quando você vê, está uma tigela dessa altura, assim. Mais ou menos, igual o sorvete, né? Quando a gente passa, assim, para se servindo, né? Isso. O Walter, então eu quero que você me fale o que é uma delícia, a gente sabe, né? E é uma coisa, assim, quase unânime. Crianças, adultos, todo mundo gosta de açaí aqui? Todo mundo gosta de açaí? Gosta? Silvinha não olhou, porque você é do Nordeste, você não gosta dos açaí, Silvinha? Eu não gosto. Então, mas eu acho que a maioria, a grande maioria das pessoas gostam de açaí. Walter, e por que comer açaí? Veja bem, como ele é uma fruta da região Norte, Nordeste do país, ele tem dois sentidos aí. Quem gosta, ama de paixão e quem não gosta, não gosta mesmo. Mas ele, pelo menos na minha casa, nós somos adeptos do açaí, nós se alimentamos dele praticamente todos os dias. E pode comer açaí todos os dias? Ele pode, porque ele é polivitamínico, né? Ele é energético e ele consumido na sua forma in natura é o ideal, né? E você, como tem os outros complementos aqui, a pessoa pode complementar ele e principalmente também com frutas, né? Adoçar com mel, que é muito, né? É saudável, natural, mas pode se alimentar dele todos os dias. E principalmente se a pessoa utiliza também da área de esportes, uma caminhada, né? Tudo que exige atividade física, você se alimentar do açaí uns 15 minutos... Ele é energético? É energético. Ele é uma bomba de energia na realidade. Ele é uma bomba, que bacana. Você tem aqui algumas informações a respeito, gente? Olha aqui, nós vamos estar passando para vocês algumas, né? Os benefícios do açaí. Nós vamos estar dando uma apanhada geral aqui e vamos estar mostrando por que você deve comer açaí todos os dias. Além de ser uma delícia, os benefícios que ele traz para a nossa saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, estou vendo aqui, ó. É bom para a saúde do coração, mais energia, previne doenças crônicas. Então, nós vamos estar passando e eles vão... Ah lá, está aí na sua telinha já alguns dos benefícios. E vamos estar comentando com o Walter e com o Haroldo sobre isso. Já já eles vão também fazer... Calma aí, não faça ainda. Gente, leite ninho. Tudo de bom. Quem nunca fez isso aqui com leite ninho, gente? Duvido, Yodó. Hum, bom. Eu lembro da casa da minha avó. Você lembra? Quando eu ia lá, sempre tinha uma lata de leite ninho. E a gente pegava o leite ninho, ia com a colherzinha, grudava assim no céu da boca. Dá um trabalho para tirar do céu da boca. A gente tem que fazer com o dedinho para tirar. Muito bom. Muito bom. Então, está aqui todos os ingredientes que ele vai preparar um açaí dos deuses. E você sabe que eu sou sincera. Se não tiver dos deuses, eu vou falar, hein, Haroldo? Vai caprichar, hein? Ele vai preparar um açaí dos deuses para a gente daqui a pouquinho, certo? Ok. Vamos ver uma dica de moda? Vamos lá. Vamos ver uma dica de moda, porque as mulheres estão sintonizadas no programa e querem saber quais são as tendências para o outono, para o inverno. A nossa repórter querida, aliás, repórter radical, hein? A Nina fez a matéria e a gente traz as dicas de moda para vocês agora. O outono bate a porta. A estação em que as roupas ficam mais grossas e com cores escuras, também é conhecida por deixar as mulheres mais elegantes. Para aquelas que gostam de ficar antenadas sobre o que vestir e calçar, devem acompanhar as novas tendências. As mulheres ficam chiques, elas ficam mais confortáveis, né? Mais lindas. O que eu adorei muito agora, que vem mais para o outono, é uma das dos vestidinhos de manga comprida, das manguinhas mais compridinhas, que você pode jogar ele. Eu achei que é uma peça que você vai ter no guarda-roupa para o ano inteiro. Outono você vai usar ela com uma bota, você pode jogar ela com um sapatinho aberto, pode jogar um cintinho, dar a impressão de um conjuntinho. Vai chegar mais para o verão, é uma peça que você não vai descartar. A temperatura pede uma combinação mais quente e cores fortes. O preto e o branco, o vermelho e o marrom, são as cores que devem estampar as saias, vestidos e outras peças do outono e inverno 2015. Destaque para a cor Marsala, que nada mais é uma mistura de vermelho, vinho com um toque de marrom. Ela já é vista como a queridinha da estação. Ele sempre traz para a gente a tendência das cores mais fechadas, né? Agora esse ano que entra a cor Marsala, que o pessoal está falando bastante, que é a mandada do bordô, uma cor bem linda, aquele vermelho mais sangue, assim, né? O verde mais fechado, o pretinho básico, que eu acho que toda mulher gosta, né? O nude que vem, o rosa fuxa, o rosa mais fechado, né? E o preto e branco, que foi uma combinação que veio com tudo, todo mundo usou e agora no inverno ele volta de novo, que é o básico com o básico, né? Que fica elegante para você usar em qualquer ocasião, em qualquer momento. O conforto também é uma palavra que deve fazer parte do look. Para calçar, uma das apostas é a bota over, conhecida pelo cano alto. Agora está usando bastante, ficam super lindas, você pode jogar ela com um shortinho, uma meia, uma sainha, um vestidinho, para qualquer... Ah, bota, que é sinônimo melhor para o inverno, que é uma bota, né? Bota, super linda, todo mundo quer usar, super confortável. O jeans continua um dos favoritos, acompanhado das estampas Animal Print. O jeans é básico, né? O jeans vai com bota, vai com escarpão, que está com tudo voltando, escarpão, super chique, elegante. É... Jeans é básico e chique. A nova coleção vem inspirada nos anos 70 com a calça flare. Peças românticas devem compor as vitrines com renda e gripe. Eu já estava acostumada com as calças flare, que é chiquérmica, que eu adoro. Agora estão vindo as camisas com a manga flare, né? Os vestidinhos, uma coisa bem elegante, bem chique. Independente do seu estilo ou preferência, O importante é se sentir bem e aproveitar uma das estações mais aconchegantes do ano. Muito bacana, tá? Então as tendências de moda para o outono, para o inverno. Muito obrigada, Nina, pelas dicas e a gente vai seguindo as dicas aí, né? Sempre bom. As mulheres adoram, gente, essas dicas de moda, de maquiagem, que a gente traz aqui no programa. E eu adoro isso aqui, ó, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, então, na minha volta, depois do intervalo, vamos preparar, como eu disse agora há pouco, um açaí dos deuses, né, Alfredo? Na tigelinha. Na tigelinha. Na tigelinha, fala no microfoninho para a gente. Vamos fazer um açaí dos deuses na tigela. Na tigela. Eu esqueci de perguntar para você se você começa aí todo dia também. Todos os dias, sou adeta, sim. Legal. A gente conversa mais daqui a pouco, depois do intervalo. Rola aí. Eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto